Andas descontente, decepcionaram-te, decepcionas-te, iludiram-te, iludes-te, enganaram-te, enganas-te, decepcionas-te porque pensavas tu que todos são iguais a ti, iludes-te porque vives sempre em ilusões, enganas-te porque vives sempre enganado ou a enganar, aceita-te como és e o que os outros são, vive a vida como ela é, se é verdadeiro, vive solto, desprendido de preconceitos, vive iludido nos teus sonhos, não dos sonhos dos outros, vive verdadeiramente, deixa os outros viverem, os outros não são tu, tu não és os outros, todos somos diferentes, mas iguais uns aos outros.